Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, tipo assim, ontem teve a atualização da nova temporada, né, isso todo mundo sabe Mas ontem, mano, tiveram tantas novidades no jogo que não deu tempo de eu trazer pra vocês os itens encontrados dentro dos arquivos Afinal, ontem na atualização, alguns itens foram vazados, né, skins, picaretas, mochilas, enfim Que serão lançados na loja ao longo das próximas semanas Então agora, vou mostrar todos os itens vazados para vocês Começando então pelas skins Nenhuma skin da raridade lendária foi encontrada, porém duas skins encontradas são da raridade épica A skin da Bunny Wolf, como dá pra ver, é uma coelhinha bem diferenciada E eu acho que essa skin, mano, vai ser lançada na Páscoa, que já é no mês de Abril, né, tá meio perto até Mas é claro, não é confirmada, ela pode ser lançada a qualquer momento aí na loja E a outra skin épica encontrada é a skin do Lion, que é uma outra lhama Ou seja, pelo visto, né, outra skin de lhama vai ser lançada aí no Fortnite E claro, como se tratam de skins épicas, quando forem lançadas na loja cada uma Vai custar 1500 E-Bucks E as outras três skins vazadas todas são da raridade rara A skin do Deadlock, né, como dá pra ver, é um hacker Já que ele no óculos dele tem alguns dígitos bem sinistros A skin da Mystify também foi encontrada, eu acho que é assim que se fala Que é uma versão feminina de uma skin que já foi lançada há um bom tempo no jogo E a última skin encontrada ontem nos arquivos, que também é da raridade rara É a skin do Shadow Archetype, que é uma versão das sombras de uma skin, né, que já foi lançada também há um bom tempo atrás no game Tipo assim, eu não acho a skin do Archetype muito bonita Mas essa versão das sombras eu achei bem mais bonita do que a versão padrão, né Então é claro, as skins raras, quando forem lançadas na loja cada uma, vai custar 1200 E-Bucks E um detalhe interessante é que outras duas skins da raridade rara também foram vazadas Mas elas já foram lançadas na loja de ontem à noite A skin feminina da Terra e a skin masculina do Tekna, como dá pra ver, cada uma tem dois estilos As mochilas de cada personagem, obviamente, também foram lançadas E as picaretas duplas, impetuosas e fatiadores reliados custando 800 E-Bucks cada Só que um detalhe curioso é que na aba de notícias do jogo aparece no conjunto aí dos personagens E atrás das skins mostra-as a delta do conjunto, que é a chamada Elite Raikon Só que, mano, a Asa Delta não foi lançada ontem na loja Foi lançada somente as picaretas, as skins e as mochilas Eu não sei porque a Asa Delta não foi lançada, porque ela aparece nessa imagem Talvez a PQMs esqueceu de lançar, mas enfim, uma parada interessante a ser comentada aqui também E bom, agora falando das mochilas encontradas ontem dentro dos arquivos Duas mochilas épicas foram encontradas A mochila Diamond Gride, que era a skin da Lhama E a mochila Hurt Greed, que era a skin da Coelhinha E três mochilas raras foram encontradas, obviamente, das três skins raras, né, que eu mostrei antes A mochila Dark Power Digman, Hike Pack e também a mochila que eu achei bem da hora Chamada Skeletal Winks, como dá pra ver aí na tela E as últimas mochilas encontradas, todas elas são da raridade e em comum E se eu não estou enganado, todas essas mochilas são de skins que já foram lançadas aí no jogo As mochilas Dog Bag, Gold Shen e Gold Lock E agora então, falando dos envelopamentos Muitos envelopamentos foram vazados, todos eles da raridade rara Olhem só, o envelopamento Carnaval Confetti Carnaval Flowers, ou seja, pelo jeito no Carnaval vão ter itens sendo lançados na loja O envelopamento da skin do Hake, chamado Code Green, parece ser muito bonito Envelopamento Happy Stars O Neonimal também parece ser muito show Pink Stream E os últimos dois envelopamentos encontrados Um deles chamado Shattered Ice, acho que assim se fala E o outro, Scared Stream, como dá pra ver aí na tela E mano, as três picaretas também foram vazadas Uma delas é da raridade rara, que é clara do conjunto da skin do Hake, chamado Code X E as outras duas picaretas são da raridade em comum Uma chamada Diamond Eye e a outra chamada Shallow Caliper E agora, falando da única Azadelta encontrada nos arquivos Que é a Azadelta Elite Reiko, né? Como eu falei antes, ela faz parte do conjunto das skins lançadas ontem na loja Mas por algum motivo ela não foi lançada ontem De qualquer forma, um item vazado que até hoje não foi lançado, né? E pra quem gosta de música no lobby, uma notícia muito legal É que foi encontrada uma música rara chamada Sunny Samba Então, pelo jeito, no carnaval, de fato, né? Alguns itens vão ser lançados em comemoração E essa música é de samba Então, se você gosta de samba, você vai poder comprar essa música E escutar um sambinha aí no seu lobby, né? E por fim, então, falando das danças e gestos Apenas duas danças foram encontradas Uma delas da raridade épica, chamada Soul Cat E a outra da raridade rara, chamada Advanced Math E você confere as danças agora E uma coisa muito interessante Já que eu tô falando agora de gestos e tudo mais É que ontem foi encontrado um novo tipo de gesto Eu vou dizer assim Que tem somente som Todo mundo tá ligado? Quando você faz um gesto ou uma dança O seu personagem sempre se mexe, né? Só que, tipo assim Ontem foi encontrado gestos que tem somente o som E esses sons são de memes de Fortnite Memes também conhecidos no mundo inteiro Enfim, olhem só esse vídeo Que mostra o vazamento desses futuros gestos Que podem ser lançados em breve no jogo Olhem só Como deu pra ver, né? São sons, digamos que conhecidos Já que tem memes ali e tudo mais E pra quem tá em dúvida de como que isso vai funcionar, manos O leaker Lucas Yoshi Acabou vazando de como esses gestos vão funcionar Aí dentro de uma partida Ou até mesmo dentro do lobby Olhem só esse vídeo Deu pra ver, então, manos Que esses gestos terão somente som Então, quando você usa o gesto Aparece em cima do seu personagem Um balãozinho de diálogo E ele fala o gesto que você selecionou, obviamente, né? Só que o seu personagem não se mexe Assim como um gesto Uma dança comum que a gente conhece Atualmente no jogo Ou seja Um novo tipo de gesto que vai ser lançado No futuro do Fortnite E eu achei essa ideia muito legal mesmo Só que eu não faço a mínima ideia De quanto esses gestos vão custar na loja Já que é um novo tipo de item, né? Mesmo assim Um detalhe bem interessante A ser comentado aqui no vídeo também, né? Um novo tipo de item Que pelo jeito vai ser lançado agora Nessa temporada do jogo E um assunto interessante também, manos É sobre o novo pacote iniciante Que vai ser lançado Provavelmente já nos próximos dias Toda temporada o pacote iniciante é lançado E o pacote dessa temporada Vai ser o pacote da skin da Iris Exatamente Essa skin foi vazada temporada passada E havia muitos humores, né? Que seriam uma skin exclusiva De um novo aparelho da Samsung Mas de fato não aconteceu Ela vai ser uma nova skin aí Fazendo parte de um pacote iniciante Que todo mundo sabe, né? Custa 15 reais E dentro do pacote vai vir a skin da Iris A sua mochila, picareta E mais 600 The Bugs E eu achei essa skin muito bonita E ela tem dois estilos Como dá pra ver Com capuz e sem capuz Então se você gostou da skin Do conjunto completo, né? Prepara o dinheiro O pacote possivelmente Vai ser lançado muito em breve mesmo E o último vazamento Que eu tenho pra falar pra vocês Nesse vídeo É um vazamento muito interessante Quem sabe indicando A próxima parceria do Fortnite Foi encontrado nos arquivos do jogo Pelo leaker Lucas Yoshi Um arquivo de texto escrito Conjunto de itens Travis Scott Se você não tá ligado Travis Scott é um rapper Muito conhecido aí No mundo inteiro, tá ligado? Então quem sabe Por conta desse vazamento No futuro Vão ter itens desse rapper Sendo lançado no jogo, né? Como skin, dança, mochila E tudo mais No ano passado lançou Aí o conjunto do Marshmallow Conjunto do Major Laser Então quem sabe Nesse ano agora, né? Vai ter o conjunto do Travis Scott Sendo lançado também Também teve o evento ao vivo Do Marshmallow no ano passado Mas não teve do Major Laser Então o evento ao vivo Do Travis Scott Eu acho bem difícil acontecer, tá ligado? De qualquer forma Se de fato lançar os itens dele Vai ser muito bacana De verdade Então fique ligado Se tiver outras novidades Sobre isso, é claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Não foi encontrado A imagem dos itens ainda, né? Tipo da skin e tudo mais Só foi encontrado mesmo Esse arquivo de texto Mas de qualquer forma Já é um vazamento Bem interessante, né? E tipo assim Eu acho que esses itens Vão ser os próximos itens Da raridade ícones Já teve os itens do Ninja Do Marshmallow Major Laser Então faz total sentido, né? Que se de fato Lançar os itens do Travis Scott Também seja dessa raridade ícones Mas como eu falei Por enquanto Não temos tantos assuntos assim Dessa novidade Se tiver outras informações É claro Eu vou trazer no canal No futuro para vocês Então se você gosta aí Do Travis Scott, né? Fique ligado Nessa novidade Bem interessante aí E por fim Vengorizar o último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre as deltas de vitória Dessa temporada Toda temporada Você tem um guarda-chuva, né? Por vencer uma partida Do modo solo dupla ou esquadrão E o guarda-chuva dessa temporada É esse aí, mano Como dá pra ver É bem bonitinho até Ter alguns detalhes em dourado, né? Por conta do tema dessa temporada É claro Ter ouro envolvido Então se você vencer uma partida Do modo solo dupla ou esquadrão Você consegue essa deltas gratuitas Aí na conta Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Qual item vazado você mais gostou E se você gostou De algum dos itens vazados, né? Fique ligado Prepare os e-books Porque eles vão ser lançados na loja Aí ao longo das próximas semanas E se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também manda pro amigo seu Que adora saber dos itens vazados Pra ele ficar sabendo também Do novo pacote iniciante, né? Que possivelmente Vai ser lançado muito em breve E também se ele gosta, né? Do Travis Scott Pra ele ficar bem feliz Com a notícia Que itens dele foram encontrados Dentro dos arquivos Possivelmente Vão ser lançados no futuro E também pra ele comentar O que ele achou dessa novidade De gestos, né? Somente com sons serem lançados Assim como os que eu mostrei Nesse vídeo aqui, né? Enfim Podem ser lançados muito em breve No game também Quero saber as opiniões de vocês Sobre isso Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau